Olá, meus amores. Hoje damos início à unidade 3, tais como o Tremática, o Infográfico, sintetizando informações por meio de recursos visuais. Na página 67 do livro de vocês diz o seguinte. É possível que você já tenha ouvido falar do pintor Leonardo da Vinci. Seus trabalhos e projetos científicos ficaram, por muito tempo, escondidos em livros de anotações, às vezes escritos em códigos. Esse grande artista e cientista italiano desenvolveu notáveis estudos sobre a anatomia do corpo humano. A imagem a seguir, que vocês estão vendo aí, reproduz um deles. Observe e vamos discutir a respeito dessa imagem. Para vocês, o que essa imagem representa? Para mim, tá? Representa a anatomia da mão humana. E tenho certeza que vocês gritaram bem alto aí em casa. É possível afirmar que o interesse de Leonardo da Vinci era apenas artístico quando ele elaborou esse desenho anatômico? Provavelmente não, pois as anotações na primeira ilustração, por exemplo, parecem ser informações relacionadas aos desenhos que representam a mão humana, o que não interessaria no campo artístico. E se a gente levantasse hipóteses a respeito dos escritos que aparecem na imagem? É possível que esses escritos estejam relacionados à anatomia da mão humana, como a descrição dos ossos, de músculos, entre outros, tá? Entre 1510 e 1513, Leonardo da Vinci estudou sobre os fetes, resultando em obras que podem ser consideradas infografias de uma imensa complexidade. A palavra infografia é formada pela junção dos termos info, que quer dizer informação, mas grafia, que é desenho, imagem e representação visual. Se a gente refletir sobre a formação dessa palavra, há fim de ferir seu significado. Então, a gente vai construir que são imagens que com o auxílio do texto explicam ou informam um assunto, né? Então, já dá para perceber que o gênero textual que vamos trabalhar nesta unidade é um gênero textual que vai trazer a linguagem mista, que vai trazer grafia mais imagem, mais informações, certo, gente? Então, vamos... Só que antes da nossa aula de português, eu quero que vocês fiquem sabendo quem foi Leonardo da Vinci. Conhecimento nunca de mais, né? Leonardo da Vinci nasceu em 15 de abril de 1452, no território que hoje corresponde à Itália. Foi pintor, escutor, arquiteto, matemático, urbanista, físico, astrônomo, engenheiro, químico, naturalista, geólogo, cartógrafo, estrategista e inventor. Foi muita coisa esse homem, viu? Um dos maiores nomes da época do Renascimento. Sua obra de uma grande diversificação é toda marcada pela genialidade. Monalisa, como vocês conhecem, é uma das obras que se tornou, que o tornou famoso no mundo todo. Tá ok, gente? Agora sim, vamos partir para a nossa aula de português. Vamos lá, meus amores. O texto que você vai ler a seguir é o infográfico, que acompanha uma reportagem titulada O Mito da Felicidade, publicado no site da revista Época. Leia com atenção. O que importa para viver bem? O psicólogo Martins Seligman afirma que a felicidade é só um dos elementos responsáveis pelo nosso bem-estar. Conheça outros. Como chegar lá? Viver bem não é superar-se em todos os fatores, mas sadeir valorizar seus pontos fortes. Nem todo mundo consegue ser alegre e extrovertido, mas quem não é para cima pode compensar em engajamento e propósito de vida. Depende da personalidade de cada um. Então, primeiro diz assim. Emoções positivas são o prazer, o conforto e a alegria que sentimos e chamamos de felicidade. Valorizar demais essas sensações boas, mas passageiras, é um dos principais obstáculos ao bem-estar na vida moderna. Engajamento. Envolver-se tão completamente em uma atividade a ponto de perder a noção do tempo. Na hora, a pessoa está tão concentrada no que está fazendo que nem pensa se aquilo lhe dá ou não prazer, mas depois percebe seu gosto. Relacionamentos positivos. Sérgio de pessoas é o melhor antídoto contra dificuldades. É o elemento mais eficaz para obter satisfação na vida. Lembre-se da última vez em que se sentiu feliz ou se sentiu orgulhoso. É bem provável que você não estivesse sozinho. Propósito. Dedicar-se a uma causa melhor do que a si próprio. A humanidade está cheia de instituições que dão sentido à nossa existência. Da família à religião, dos partidos políticos às obras de caridade. Dos escoteiros aos grupos ambientalistas. Realização. O trajeto até o sucesso e a vitória pode ser um glório e duro, mas as pessoas continuarão a brilhá-lo pela compensação de atingir seus objetivos. A realização depende de engasamento, traz emoções positivas e pode dar um sentido à vida. O que importa para viver bem? Disponível em revista Época. Na página 69, tem um interagindo com o texto. E no primeiro quesito diz assim, sobre a composição do infográfico, faça ao que se pede. Letra A. Após ler e observar o infográfico, conclui-se que ele é composto apenas por linguagem verbal, apenas por linguagem não verbal ou por linguagem mista. Lembrando a vocês que linguagem mista é aquela que utiliza da linguagem verbal e não verbal. Certo? B. Descreva sua composição. Lembra C. Com relação às características da linguagem que compõe o infográfico, é possível observar que as informações são dadas de forma excessiva e a construção do texto não segue uma lógica didática. Há conexão entre textos e imagens e clareza no tratamento das informações. O texto é curto, claro e subdividido em itens de forma didática. Ou o terceiro quadril que diz o seguinte, textos e imagens não conversam entre si. As imagens são apenas ilustrativas, sem conexões com os textos. Segundo, sobre a leitura desse infográfico, responda ao que se pede. Letra A. Como você iniciou a leitura? De que forma ela foi feita? Letra B. Em infográficos, o olhar segue a leitura padrão dos textos em prosa, isto é, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Aí vocês também vão dizer. Terceiro, os elementos que constituem esse gênero textual são títulos, subtítulos e marcas multimodais, caixas altas, cores, desenhos, setas, marcadores. Compondo um mapa mental, identifique as partes constitutivas desse infográfico. Quem é o título? Quem é a leitura fina? E quais são as marcas modais? As marcas multimodais. Quarto quesito. Com relação ao conteúdo desse texto, responda ao que se pede. Letra A. Quais são, segundo o psicólogo Martins Sereguimã, os cinco elementos responsáveis pelo nosso bem-estar? Letra B. De que modo o psicólogo corrige a definição de viver bem? Letra C. Segundo o psicólogo, para chegar lá, é preciso alcançar todos os elementos apontados. Justifique sua resposta. Letra D. Quais são as emoções positivas, segundo o psicólogo? Letra E. Infira o significado da palavra engajamento, considerando a explicação dada a esse elemento. Letra F. Você concorda que cercar sobre pessoas é o melhor antídoto contra dificuldades e porquê? Letra G. Que frase poderia resumir o elemento propósito, conforme a explicação dada pelo psicólogo Martins Sereguimã? Seja religioso, levante uma bandeira política, cuide do meio ambiente, entre para o escondismo, não pense apenas em si. Quinto quesito. Sobre o elemento realização, assinale V para verdadeiro ou F para falso? Letra A. O trajeto até o sucesso é a vitória e glorioso. B. As pessoas desistem de trilhar rumo ao sucesso, pois o trajeto até ele é duro. C. A compensação de atingir seus objetivos faz com que as pessoas continuem a trilhar rumo ao sucesso, mesmo que o trajeto seja duro. Letra D. A realização depende de envolvimento. E letra E. A realização pode dar um sentido à vida. Na página 71, diz assim, O texto a seguir complementa também a reportagem O Medo da Felicidade. Leia para responder as questões propostas. Leia e pense nas questões propostas a seguir. Como se organizam o texto verbal e as imagens? A forma com que as informações se apresentam no infográfico facilita a localização das informações? É preciso ter conhecimento sobre o assunto para entender o infográfico? E vamos partir para o infográfico, né? Que diz assim, Como o brasileiro vê a felicidade? Uma pesquisa feita pela Fiesp, em 2010, revela o nível de felicidade no país e o que as pessoas acham que influencia sua satisfação com a vida. De quem depende sua felicidade? A maioria das pessoas ouvidas pela pesquisa acredita que ser feliz só depende da oportuna do próprio indivíduo e não do momento ou dos outros. Em, do momento, foram 16%. Das pessoas com quem vive, 23%. Somente a si mesmo, 61%. 51% dos entrevistados afirmaram que o Brasil é um país feliz. E 36% dos entrevistados consideram que o Brasil é mais ou menos feliz. Fatores da felicidade. Os fatores mais importantes para se sentir feliz, segundo os entrevistados pelas pesquisas. Em 2009, ter dinheiro, 58,8%, tá? Sendo que 64 desses daí são homens e 54 são mulheres. Estar empregado, 51,5%. Ter filhos, 30,4%. Ser religioso, 28,4%. Ser casado, 22,6%. Ter bem materiais, 20,6%. Ter plano de saúde, 17,8%. Ter curso superior, 16,7%. E ser jovem, 11,1%. Entre os sexos, os homens brasileiros acreditam mais do dinheiro como fonte de felicidade. Ambiciosos. O grau de felicidade. Em geral, os brasileiros entrevistados se consideram mais felizes no momento atual do que no ano passado. Em comparação com 5 anos atrás, a porcentagem da população que se declara mais feliz era 45%, igualmente feliz, 42%, e menos feliz, 13%. Entre os sexos, média de pessoas que se declararam mais felizes, os homens em 2010, 45%, e em 2005 também 45%. As mulheres em 2010 foi 48% e os homens 45%, tá? A fonte é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a FIESP. Vamos aí para a parte das atividades. Primeiro quesito. Sobre a composição desse texto, responda o que se pede. Letra A. Observe suas características, o que ele apresenta de diferente em relação ao texto analisado anteriormente. B. Esse texto pode ser classificado apenas como um gráfico? Explique sua resposta. Segundo. Dados de infográfico geralmente são baseados em fontes, como é o caso desse. Qual é a fonte das informações dadas nesse texto? Onde você encontrou? Terceiro. Com relação à interpretação dos dados desse infográfico, responda o que se pede. Letra A. Podemos afirmar que, na pesquisa que fez o levantamento de quem depende da felicidade do brasileiro, os entrevistados assinalaram múltiplas respostas. Justifique sua resposta. Letra B. O infográfico mostra que 51% dos entrevistados afirmam que o Brasil é um país feliz e que 36% consideram que o Brasil é mais ou menos feliz, compondo um total de 87%. Com base nesses resultados, o que podemos inferir? Letra C. Entre os gêneros que comparam, que comparações podem ser apontadas na pesquisa realizada em 2005 e na realizada em 2010. Letra D. Quais os resultados dos fatores da felicidade apresentados no primeiro gráfico, mas chamam a sua atenção e por quê? Quarto. Como você deve ter notado, infográficos são textos que têm, por finalidade, expor informações a respeito de um tema, unindo linguagem verbal e não verbal, a fim de transmitir um conteúdo de forma didática. Eles podem ser complementares, nesse caso, acompanham o texto principal, podendo ser da esfera jornalística ou científica, independente e, portanto, sem relação com nenhum outro texto. No caso dos dois gráficos que você leu, eles acompanham a reportagem. Sabendo disso, e com base na leitura que você fez, é possível afirmar que se pode ter uma compreensão do que é exposto na matéria publicada sem precisar ler o texto principal. Quinto. A finalidade dos infográficos é facilitar a compreensão de um assunto. Isso acontece nos dois infográficos que você leu? Em caso afirmativo, explique de que forma isso acontece. Gente, lembrando que, quando vocês terminarem a atividade, não esqueçam de me mandar no WhatsApp para contabilizar a presença de vocês. Ok? Beijos.